Tem 17, processo 48500-4409-2011-51. Recurso administrativo interposto pela empresa Força Iluso Lussanga Limitada, EFLUL, em face do Auto de Infração nº 61-2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da transgressão dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente por interrupção por unidade consumidora FEC, do ano de 2009. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. A Jéssica realizou fiscalizações na Força Iluso Lussanga, dia 8 e 9 de 4 de 2009, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas do DEC e do FEC referente ao ano de 2009. Foi emitido o relatório de fiscalização. A empresa, em 16 de 6 de 2010, apresentou sua fiscalização quanto descrito no relatório, que foram analisadas pela SFA. Em 29 de 9 de 2011, a SFA emitiu a I-61, com multa de quase R$ 6.700, enquadrando a infração praticada no inciso 1 do artigo 6 da Resolução 63 de 2004. Em 2 de 2 de 2012, a Uruçanga apresentou recurso onde requeriu, em suma, que seja expulgado da violação do seu indicador de DEC e a parcela proveniente de causa externa no seu sistema de distribuição, mais precisamente proveniente do sistema de distribuição da CELESC. Em 2 de 3 de 2012, a SFA mantive a penalidade de multa. Processo previamente distribuído em 19 de 3. Em 21 de 3, solicitei à Procuradoria a emissão do parecer. Em 3 de 4, a Procuradoria emitiu o parecer 181 ao relatório. Procuradoria. A luz do parágrafo 1 do artigo 7 da Resolução 24, da mesma forma que não podem ser consideradas interrupções provenientes da transmissora, ao ver da Procuradoria, aplicando essa regra por analogia, também não podem ser da distribuidora supridora, de forma que eu opino, reiterando o teor do parecer 181 em 2012, pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Força de Resolução da Transgrediu as metas dos indicadores de continuidade DEC, não foi o FEC, foi só o DEC, de 11,48% do conjunto de salários de concessão no ano 2009. Tem só um conjunto. A SFA, em análise das justificativas apresentadas pela Força de Resolução da Informação, informa que estas se mostraram insatisfatórias para descaracterizar as não conformidades por segunda distribuidora, teria como causa fatos que fogem inteiramente ao seu controle, conforme descrito no relatório que precedeu a esta fundamentação de voto. No entanto, é importante ressaltar que o parágrafo 1º do artigo 7 do artigo 24-2000, que no parágrafo está claro, quanto à impossibilidade de expulgo de interrupções provenientes da transmissora, nesse caso, quem supra a energia para o FU é excelente. Na prática, a distribuidora deveria se proteger de fadas de sua supridora por meio de contrato. Além disso, a SFA informa que os eventuais deligamentos programados foram considerados quando da fixação das metas. Em outras palavras, não há atenuante para a infração cometida, que foi a transgressão do indicador de qualidade de a que é elemento essencial para a adequabilidade do serviço prestado. A Procuradoria, por meio de parecer 181-2012, concorda com a SFA e com a CHESC. Diante do exposto do que conjuntura do processo 48-500-44-09-2001-51, voto por conhecer e numérito negar o provimento do recurso apresentado pela empresa Força e Luz ou o Sangra Limitado, mantendo a decisão da SFA, que aplicou penalidade de multa no valor de R$ 6.695,61, em decorrência da transgressão do indicador de qualidade DEC no ano 2009, valor esse que deverá ser atualizado no sistema de legislação em vigor. E aí, em discussão, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu por conhecer no BNH o provimento do recurso apresentado pela empresa Força e Luz ou o Sangra, mantendo a decisão da SFA, que ficou multa no valor de R$ 6.695,61, em decorrência da transgressão do indicador DEC no ano 2009.